Início Futebolíliga Benfica Boca Juniors devolve Benítez ao Benfica. Fotografia, Gustavo Pão Global e Magência Extreme de 25 anos deixou o emblema argentino e as águias terão de encontrar nova colocação para o jogador. O extremo Oscar Benítez vai ser devolvido ao Benfica, que terá de encontrar novo destino a um jogador argentino de 25 anos. Cedido em janeiro do ano passado ao Boca Juniors por época e meia, Benítez não ganhou raízes no plantel encarnado, não tendo sequer efetuado um único jogo oficial, tendo sido emprestado de imediato ao Braga, pelo qual fez apenas 5 partidas. A meio da época 2016-17, o futebolista S. Lanús, que obrigou a um investimento de 4,4 milhões de euros, foi cedido ao Boca Juniors e não convenceu. Em 24 encontros, fez 3 colos e 0 assistências. Em 24 encontros, fez 3 colos e 0 assistências.